Fala galerão bacana aqui de novo meu irmão só malandragem galera ontem eu fiz um vídeo sobre o homem e o Fusca aí me criticaram diz que Fusca não faz nada e o homem do Bilal pequeno diz que não serve para nada Vixe mano vai que cola eu não sei se tem agora de Bilal que eu tô correndo fora da estreia isso não é por bonitão aqui não mas sobre o Fusca pegando a mesma história o Fusca ele rasga estrada velha demais estrada comprida demais pega túnel fundo pra burro fúnel curto fúnel todo lascado as estradas cheia de buraco e o Fusquinha chega lá com o motor batendo biela mas chega meu garoto então o homem pequeno e o Fusca sei não hein eu acho que a mulherada tá enganada eu acho que dá certo vai que cola também mas não interessa muito esse negócio de homem não eu quero que os homens se lasca mas o Fusquinha vai vai devagarzinho batendo biela mas chega lá no fundo do túnel nem que o morre um pipoca aí ele que se foda tamo junto galera é só para passar o tempo